Bem amigos do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo e essas são as notícias de hoje. O que teria a ver um Bugatti Chiron com um cavaleiro medieval? Aparentemente nada a ver. Porém o jogo Black Desert, que é um jogo medieval de MMORPG, decidiu fazer uma parceria com a Bugatti. E aí eles trouxeram uma skin para um cavaleiro, para o cavaleiro e para o cavalo de Bugatti Chiron. Que, convenhamos, é uma das coisas mais aleatórias que você já poderia imaginar na sua vida. Porém eles fizeram. Então além da skin do cavaleiro e do cavalo, que é uma skin bonita, não posso dizer, mas não tem nada a ver, para mim, na minha visão. Também vem algumas quests especiais relacionadas a Bugatti, não sei o que seria. Mas é curioso ver um Bugatti num jogo medieval. A E3 já começou com o Summer Game Fest, com a apresentação do Geoff Geeling, que é o apresentador do The Game Awards. E teve bastante trailers. Teve um pouco de música, mas teve bastante trailers. Mas a maior parte dos trailers são de jogos pequenos. Tivemos trailers de COD, de Fall Guys. Tivemos até o lançamento de uma publisher nova, que é a Prime Matter, que faz parte da Coquimedia. E ela anunciou 12 novos jogos. Inclusive um dos jogos anunciados é o Domen, que é do estúdio brasileiro. Então temos aí 12 novos jogos que a Prime Matter vai lançar futuramente, mas tudo pela Coquimedia. E um dos trailers da Summer Game Fest é o trailer do novo DLC de Rocket League, que é um DLC de Velozes e Furiosos. Então, pelo menos no trailer foi anunciado três carros. Um é o carro do Toretto, né, que é aquele Dodge Charger. O outro é o carro do Brian, que é o Skyline GTR R34, se eu não me engano, é o R34. Se eu estiver errado, me corrijam, tá? Por favor. Eu sei que é um Skyline. E o terceiro carro é um carro do último filme, que é o Velozes e Furiosos 9, que já foi lançado em alguns lugares do mundo. Que é o Pontiac Fiero, que é um carro que vem com um jato, praticamente, né? E é engraçado que tem tudo a ver com o Rocket League, né? A data dessa DLC é dia 17 de junho. O preço, eu imagino que... Porque, assim, o preço dos outros pacotes que vieram, que é o da Fórmula 1 e da NASCAR, era aquele pacote que dá 100 reais. Porque o pacote custa, pelo menos nos dois, custava 2 mil pontos. Eu não lembro qual que é a moeda do Rocket League, mas é 2 mil dinheiros. E isso pra você comprar dá em torno de 100 reais, pelo menos. Então, eu não duvido que esse pacote do Velozes e Furiosos seja por esse preço. Se vier só esses três carros, talvez seja até mais baixo. Talvez seja mil dinheiros, né? Que aí daria uns 50 reais. Mas esses dois aí, da Fórmula 1 e da NASCAR, foram bem carinhos, né? Então, eu achei bem caro. Mas, pelo menos, espero que esse do Velozes e Furiosos seja um pouco mais barato. Mas, Velozes e Furiosos chegarão também a Rocket League, que eu acho que tá trabalhando muito bem nessa questão de marketing. Rocket League tá indo na onda do Fortnite, na onda do COD. Então, ele tá no caminho bom, né? Pra poder também render, né? Pra poder ganhar dinheiro em cima do jogo, que hoje é de graça. Então, é isso que teve na quinta-feira. Ainda temos a apresentação do Ubisoft e da Microsoft no domingo. E aí, a gente vai falando sobre isso. Tá ok? Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau!